E aí, moris? Tudo bom? Gente, no vídeo de hoje, estou aqui na cozinha com todas essas coisas aqui pra ensinar a vocês o meu pré-treino favorito do momento que é... eu não sei dizer exatamente o que é, porque é uma coisa que eu inventei eu nunca vi ninguém comendo isso um dia eu testei, gostei e nunca mais parei de comer é banana picadinha com creminho de whey de café e paçoquinha paçoquinha de aveia e soja é isso que eu como todos os dias pra treinar e eu vim ensinar vocês, mostrar pra vocês e ensinar como é que eu faço pra quem sabe, se vocês gostarem, fazer através de vocês também e terem um pré-treino gostoso e completo porque nesse pré-treino que eu faço, eu tenho todos os macronutrientes que eu preciso pra treinar inclusive, gente, se vocês quiserem saber mais sobre macronutrientes sobre quais são as quantidades necessárias de macronutrientes que vocês precisam consumir porque cada pessoa consome um tanto, né? cada pessoa tem que consumir um tanto eu indico muito o canal do Leandro Twin que ele fala muito sobre isso, macronutrientes, atividade física, musculação, aeróbico, emagrecimento, ganho de massa ele fala tudo lá no canal dele e eu não tô sendo paga pra fazer propaganda dele mas ele é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar aqui no YouTube grande parte do conhecimento que eu tenho hoje em dia sobre alimentação e atividade física eu aprendi com ele, então acho que é super válido indicar pra vocês e entrem lá no canal dele e procurem sobre... é só se inscreverem lá, isso que ele fala em todos os vídeos Leandro Twin e o tema o que você quer saber sobre alimentação ou atividade física e com certeza vai ter porque ele já falou de tudo lá no canal dele, tá bom? então vamos lá que agora eu vou ensinar a fazer o meu pré-treino maravilhoso de todos os dias mas como eu fiz o merchan do Leandro Twin, eu vou fazer o meu também, né? se você gosta desses vídeos de receitinhas, de alimentação saudável que eu sempre posto aqui pra vocês já deixa o like e se inscreve aqui no canal pra fortalecer porque isso me ajuda muito e comentem também aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal sobre alimentação saudável que eu trago, tá bom? e gente, aqui no canal já tem muitas e muitas e muitas outras receitinhas fáceis e saudáveis que eu já ensinei, então conferem embaixo que eu vou deixar a playlist completa na descrição e agora sem mais enrolação, vamos lá pra esse pré-treino maravilhoso que eu amo então pra esse pré-treino, gente, nós vamos precisar de... o whey, eu vou usar o whey de baunilha porque eu vou fazer um creminho de café mas se você quiser fazer um creminho de chocolate, pode fazer também se você quiser o creminho de morango, também pode, você que escolhe, tá? eu vou usar o de baunilha porque eu vou fazer um creminho de café o meu whey, gente, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos eu uso o da New Nutrition, não sei se é assim que fala mas eu gosto muito porque ele tem um sabor muito gostoso ele não tem açúcar na composição, é adoçado com esteve, é muito saudável então eu gosto bastante e a tabela nutricional dele é maravilhosa então eu super indico também, não tô sendo paga mas eu quero indicar coisas boas pra vocês e eu indico New Nutrition e aí, gente, vamos lá, então já vou começar a fazer e aí eu vou falando pra vocês a quantidade que eu uso falar o que quer e vou já pôr aqui no meu... na minha canequinha e vou começar a fazer, tá, gente? e eu vou mostrar pra vocês exatamente como que eu faço, assim... sem colocar muito charme eu vou mostrar aqui, ó, como na caneca podia comer num potinho, podia comer num negócio mais bonitinho podia, mas eu como na caneca eu vou mostrar pra vocês na caneca mesmo, tá bom? e aí, ó, eu sempre peso tudo porque eu como tudo copuladinho, né? então eu faço aqui, ó, coloco na balança e de suplemento de whey de baunilha eu vou colocar 30 gramas um scoop e meio, mais ou menos mas aí você coloca a quantidade que você acha que você precisa, né? dependendo da quantidade de macronutrientes que você vai consumir num dia mas eu acho que essa quantidade de whey é uma quantidade boa pra conseguir fazer um creminho bom e agora eu vou para o leite em pó desnatado de leite em pó desnatado eu coloco 20 gramas, tá? então vamos lá ó, 40... 47... 48... 49... 50... pronto 30 gramas de whey e 20 gramas de... leite em pó desnatado e agora, gente, eu vou aqui, ó pro café em pó solúvel porque como eu falei pra vocês eu quero fazer um creminho de café porque eu amo aquele docinho da banana misturado com o amarguinho do café e o docinho da paçoca, sabe? vou colocar 5 gramas de café solúvel café em pó solúvel tem que ser o café em pó solúvel, tá? não pode ser café em pó só porque senão não vai dar certo aí eu coloco aqui, ó, 5 gramas pronto, gente! aí agora, nós vamos misturar essa misturinha aqui vamos misturar aqui, ó ficou assim, tá vendo? aí a gente vai misturar e aí, agora nós vamos colocar leite desnatado gente, leite desnatado eu não peso porque eu vou colocando de pouquinho em pouquinho até dar a consistência de um creminho até a minha mistura virar um creminho, tá? vou colocando de pouquinho em pouquinho não pode colocar muito, senão fica muito líquido e não pode colocar muito pouco senão fica tudo empapado, né? quer ver, ó? senão vai ficar assim se você colocar muito pouco, vai ficar assim então aí você vai colocando no olho mesmo de pouquinho em pouquinho mexe, 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 mexe até virar um creminho bem longe ó, gente, o creminho vai ficar assim, tá vendo? fica um creminho mesmo mas aí você faz a consistência que você achar melhor pra você eu gosto nesse ponto aqui, ó tá vendo? e agora, vamos acrescentar a banana de banana, eu coloco 120 gramas de banana em mica gente, olha, eu vou usar essa banana aqui que tá com a casca feia, tá? mas vocês vão ver que por dentro ela tá maravilhosa e é desse jeito que eu gosto da banana eu não gosto da banana que tá verde que acabou de ficar amarela eu não gosto porque eu acho que ela repuxa a boca não tem gosto docinho eu gosto da banana desse jeito e ela também tá dessa cor porque ela tava na geladeira que eu gosto dela geladinha pra comer olha aqui, gente bonitona, do jeitinho que eu gosto e aí eu pego, ó eu corto ela no meio aqui e vou picando ela aqui dentro ó, deu 75 gramas então eu vou cortar mais metade de uma banana vou cortando assim, ó até dar 120 gramas, tá? mas como eu falei vai depender da quantidade de macros e do seu objetivo se você for se você quer emagrecer aí você coloca menos banana se você quer ganhar massa aí você pode até colocar mais mas pra mim essa quantidade aí é suficiente e é por isso que eu uso a balancinha, gente pra eu ter um controle da quantidade de macros que eu tô consumindo no meu dia porque senão a gente acha assim ah come só um pouquinho a mais não vai fazer diferença mas faz muita diferença então por isso que tem que pesar tudo certinho pronto 120 gramas exatos e agora o que que eu vou fazer? eu vou mexer aqui pra vira pra misturar o creminho com a banana só vou mexer só vai ficar uma coisa um pouco engraçada? vai! mas vai ficar bom eu juro ó, gente ficou assim uma coisa não tão bonita não, não é bonito mas é bom juro pra vocês façam aí que vocês vão ver só então agora, gente pra finalizar que o meu pré-treino sensacional eu vou jogar paçoquinha a minha paçoquinha que eu como ó eu não tô sendo paga pra mostrar nada disso pra vocês mas como eu falei que eu gosto de indicar coisas boas eu vou mostrar, tá? é uma paçoca enriquecida de aveia e soja sem adições de açúcar da Fibrasil Fibrasmil Fibrasmil ó, essa daqui tá? que eu como sempre e aí eu vou colocar uma paçoquinha só, que que olha o que aconteceu aqui as minhas quebraram todas mas eu sei que uma tem 22 gramas então eu vou colocar aqui ó, 22 gramas e eu vou esfarelando aqui em cima tá vendo? humm vai ficar bom, hein? prontinho, gente o meu pré-treino super nutritivo completo com todos os macronutrientes que eu preciso pro meu pré-treino está pronto e agora é só degustar mas eu antes eu vou mostrar de pertinho pra vocês pra vocês verem como que fica e ai, que cheiro maravilhoso gente, olha só como que fica essa misturinha eu vou pegar aqui ó, um pedaço pra vocês verem humm olha só eu amo demais e aí, gente o que que vocês acharam da minha mistureba de pré-treino? olha eu amo faço todos os dias e super indico que vocês façam também e testem aí olha só humm quem fizer depois volta aqui nos comentários e me conta o que achou tá bom? e comentem aqui embaixo outras ideias de receitinhas que vocês querem ver aqui no canal que eu trago e comentem se vocês acharam legal a minha ideia a minha invenção se vocês gostaram se vocês estão com vontade de testar que eu tô de olho e tô dando coraçãozinho tá bom? e é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo e até o próximo